Item de número 31, processo 485005624-2010, alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Arizona 1, otorgada a Arizona 1 Energia Renovável S.A., por meio da portaria MME nº 144 de 2011, localizado no município de Rio do Fogo, no estado do Rio Grande do Norte. Relator, diretor André Peptoni. Por meio da portaria 144 de 2011, a Arizona 1 Energia Renovável foi autorizada a estabelecer-se como produto independente de energia, mediante a implantação e exploração da central geradora eólica Arizona 1, que é constituída de 14 unidades geradoras de 2 MW cada, o que totaliza 28 MW de capacidade instalada, isso no estado do Rio Grande do Norte e no município de Rio do Fogo. A portaria é emitida em razão do êxito obtido pela autorizada no segundo leilão de fontes alternativas, objeto do edital 7 de 2010, sendo que os decorrentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, previam originalmente o início do suprimento para 1º de janeiro de 2013. O ato de otorgas estipulou a conexão da usina ao sistema interligado nacional por meio de um barramento na substação de 69KV, substação de extremóis, de propriedade da COSERN. O início do suprimento foi alterado pelo despacho nº 1279, de 2012, haja vista a exclusão da CEA do 2º LFA. E após a alteração do início do suprimento, é interessado solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina para fazer coincidir a entrada em operação comercial prevista para 7 de maio de 2012, com o início do suprimento, com a operação comercial da 1ª unidade geradora ocorrendo no dia 21 de maio de 2013, e a última unidade geradora em 30 de junho de 2013. Em 31 de julho de 2012, a interessada por meio da correspondência sem números, solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina, de maneira a fazê-lo coincidir com o novo início do suprimento do CCARs. A ela relacionava. Pleiteou que a operação comercial da 1ª unidade geradora fosse 21 de maio de 2013, e da última para 30 de junho de 2013. Não foi apresentada nenhuma justificativa ou fundamentação para alteração pleiteada. Em 10 de dezembro de 2012, foi designado por sorteio relator do processo. E por meio da correspondência 117, de junho de 2013, a interessada apresentou informação visando reforçar o pedido de acolhimento da tese de excludente de responsabilidade já invocada nas correspondências 16 e 93, uma vez que o cronograma de obras vem sendo gravemente afetado por controvérsias envolvendo a titularidade da área em que será implantado o parque. Bem como fosse afastada a aplicação de penalidades e exceções a direitos previstos na resolução normativa 165, de 2005. Registra-se que as duas correspondências citadas pela recorrente, a de número 16 e a de número 93, não se encontram juntadas nos autos. E após a instrução processual, a SCG, pela nota técnica 365, de outubro de 2013, consolidou a análise e as recomendações escolhidas das demais áreas técnicas e examinou o pleito interessado ao relatório. Procuradoria. Aqui se tem como base uma discussão de excludente de responsabilidade e que demanda aqui a análise de uma questão controversa fundiária que não foi objeto de uma análise específica da Procuradoria, de modo que a Procuradoria, nesse caso, deixa de se manifestar. Trata-se do exame do pedido da Arizona 1, de alteração do cronograma. A SCG, na nota técnica 365, informou que, em resposta ao questionamento da SFG, quanto à viabilidade do novo cronograma, a interessada teria apresentado a existência de dificuldade fundiária que se caracterizaria como causa excluente de responsabilidade, só o ver do agente. A interessada teria informado que, tão logo fosse possível retomar as obras, apresentaria a anel novo cronograma para a implantação da usina Arizona 1. E, diante da manifestação da interessada, a SFG, por meio do Memorando 49, de janeiro de 2013, informou que não há como estabelecer um cronograma factível para a execução do empreendimento. Destaca-se que, não obstante as alegadas dificuldades fundiárias, a operação comercial de todas as unidades geradoras da eólica Arizona 1 foi liberada a partir de 1º de outubro de 2013, por meio do despacho 3.298 da SFG. Dessa forma, o pedido relativo à alteração do cronograma perdeu seu objeto. Logo, necessário reconhecer que a eventual decisão a ser tomada encontra-se prejudicada. Cabe, todavia, analisar o superveniente pedido de exclusão da responsabilidade da interessada já vista à alegada controvérsia quanto à titularidade da área de instalação da usina. E, conforme observado pela SCG, na nota técnica 365, a interessada poderia ter verificado anteriormente à sua participação no 2º LFA a real situação fundiária da área e, assim, evitado o seu questionamento judicial. Quanto aos alegados atos de vandalismo, os mesmos não foram efetivamente comprovados nos autos. Reforça-se que, nos termos do artigo 393 da Lei nº 10.406, de 2002, o caso fortuito ou força maior não se caracteriza apenas pela ocorrência de circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo ainda exigível a impossibilidade de se evitar ou impedir a ocorrência. E, no caso, percebe-se que a controvérsia fundiária faz parte do risco do negócio. Dessa maneira, deve-se indiferir o pedido de afastamento da aplicação da Resolução 65, de 19 de setembro de 2005, em função de não ter sido identificada a causa do estudante de responsabilidade. Com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48.500.00.5624.2010.199, voto por declarar extinto o pedido de alteração de cronograma de implantação da central geradora eólica Arizona 1, em face da perda de seu objeto, e por indeferir o pedido de afastamento da Resolução Normativa 165, ambos apresentados pela Arizona 1, Energia Renovável SA. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, ele decidiu, então, por declarar extinto o pedido de alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Arizona 1, em face da perda de seu objeto, e por indeferir o pedido de afastamento da aplicação da Resolução Normativa 165, de 2005, ambos apresentados pela Arizona 1, Energia Renovável SA. Próximo item.